E aí Éder número 9 A bola anterior que fez já na clave Quase entrou Agora no ataque O Éder domina Abre, pé direito No momento certo o Matão não deu chance para o grande Ele se esticou O Éder saiu para o abraço Portugal tentando fazer história Tentando chegar o seu primeiro título importante Realmente No futebol profissional Olha só o pão A vibração do Fernando Santos Um para Portugal Cristiano Ronaldo chora